Na aula de hoje vamos olhar a ótica, a ótica geométrica, ou seja, como é que você tem a propagação retilínea da luz, como é que ela influencia na nossa vida, quais são os aparelhos e instrumentos que utilizam isso. Você tem bastante no dia a dia, você tem as lentes, você tem dióbitros, você tem diversas coisas que a gente pode olhar com bastante carinho para a ótica, espelhos. Vamos olhar com isso com bastante atenção hoje. A ótica geométrica vai estudar a parte da trajetória dos raios luminosos, propagação na linha reta, através da geometria. Então, com um pouquinho de geometria, você vai conseguir resolver a maioria dos exercícios sobre a ótica geométrica. É interessante alguns detalhes. Primeiro, luz e cor. Você só consegue observar alguma coisa se tiver luz. Ou seja, você tem que ter a luz, a onda eletromagnética chegando ali. A luz é uma onda eletromagnética, ela carrega seus fótons de energia, mas a gente não vai se preocupar com isso. Nós não vamos nos ater a essa parte. A gente só vai se preocupar com a ideia de tem luz ou não tem luz. E se tem luz e você consegue ver cor, o que é a cor? Porque como a luz é uma onda eletromagnética, a cor está associada à reflexão dessa onda eletromagnética. Ou seja, como é que você consegue devolver essa radiação e ter algum tipo de cor? É interessante aqui aquele conceito de o que é a cor de um objeto. O objeto tem uma cor que reflete o seu comprimento de onda não absorvido, reflete a sua energia não absorvida. O exemplo mais clássico é esse exemplo da bandeira do Brasil. Você pega a bandeira do Brasil e ilumina com luz branca. Ou seja, a luz branca vai trazer todas as cores. Vermelho, amarelo, laranja, verde, azul, anil e violeta. E você vai iluminar a bandeira do Brasil e você vai ter as cores que você conhece. É o verde, amarelo, azul e branco. Legal? Aí o jeito, o exemplo, o exercício vai dizer. Coloca-se a bandeira do Brasil num recinto que só tem luz azul. De que cor você vai ver? Isso é uma pegadinha clássica para o candidato. Ah, o azul com o amarelo vai dar verde. Não é isso. Se o objeto reflete a luz que não é absorvida, ele só pode refletir a luz que chega. Então, quando eu jogo luz branca, ele reflete todas as cores. Então, o verde devolve verde, o amarelo devolve amarelo, o azul devolve azul e o branco devolve todo mundo. E ela fica com a cor que você conhece. Mas, se eu iluminar essa bandeira com luz azul, por exemplo, o que vai acontecer? A parte que é verde só poderia devolver verde. Mas, como está chegando azul, ele não vai devolver cor nenhuma. Então, isso aqui vai ficar sem cor, vai ficar escuro, vai ficar preto. A parte amarela também não vai poder devolver amarelo, porque não está chegando amarelo. Então, ele vai absorver o azul e vai ficar preto. Então, aqui ficaria preto, aqui ficaria preto, sem cor. A parte azulzinha, ela pode devolver o azul. Então, a parte azul ficaria azul. E a parte branca, como devolve todas as cores, também vai devolver o azul. Então, essa bandeira ficaria com que cores? Com preto e azul. Um negócio fácil para você entender é o seguinte. Nesse tipo de exercício, se você ilumina com determinada luz, o seu objeto só pode ficar com aquela luz ou preto. Então, se eu iluminar com a bandeira vermelha, você pode ficar vermelha ou preta. Verde, verde ou preto. E assim vai. Legal? Essa parte é muito comunzinha e geralmente usada assim. A ótica geométrica tem três princípios. A independência dos raios luminosos, a reversibilidade dos raios luminosos e o princípio da propagação retilínea, que é o mais legal aí. O que é o princípio da independência dos raios? Na verdade, as ondas vetromagnéticas, os raios não interferem no outro. Se você cruzar uma luz com a outra, o que acontece? Nada. Os raios são independentes. A reversibilidade, ela vai dizer que, na verdade, o raio luminoso não é um vetor, ele não tem sentido. Quando você desenha uma trajetória luminosa, você simplesmente está dizendo que ali existe um raio reversível. Isso quer dizer, por exemplo, se você consegue enxergar os olhos de uma pessoa, se existe um raio luminoso que vai dos seus olhos até os olhos da pessoa, a pessoa consegue enxergar você, porque tem um raio luminoso que vai dos olhos da pessoa até você. O mesmo raio, ele é reversível. Esses dois não têm nada de conta, né? A conta, ela aparece pela propagação retilínea. A propagação retilínea, ela vai dar a geometria das relações, né? Você tem algumas coisas que são consequências diretas dessa propagação retilínea. Por exemplo, a sombra e a penumbra, né? Você tem aqui uma vela, um anteparo opaco, né? Que não permite a passagem de luz, e um outro anteparo onde você vai ter uma sombra lá, né? Se você esquecer momentaneamente essa segunda vela, esse raio luminoso que passa aqui, esse raio luminoso que passa aqui pelas extremidades, eles vão delimitar uma região escura. Essa região seria escura, seria chamada de sombra. Teria definição, teria uma silhueta, legal? Mas a partir do momento que eu coloco outra velinha aqui e ligo também a vela, acendo essa vela, né? O raio luminoso vai para os dois lados aqui. E eu vou ter, então, uma região bem escura no meio, uma região mais clara em cima e uma região mais clara embaixo. Essa região bem escura no meio é uma região de sombra. Essas duas regiões que pegam a luz de uma vela, mas não pega da outra, é uma região um pouco mais clara, chamada de penumbra, né? Ela não vai ter definição, ela não vai ter um contorno bem feito, formada por duas fontes. Esse tipo de probleminha, por meio de visualização, ele pode trazer continha se você tiver as distâncias, fazendo a semelhança entre os triângulos. E nós temos também os outros dois casos da propagação retilínea.